...moveu a família real. O príncipe Adinho, por ironia goleiro, como muitos outros que sofreram nas batalhas contra o rei, teve que se privar em seu próprio ponto de batalha ao mundo rival. O bom de Marcelinho mereceu os aplausos reais, e mais que isso, uma condecoração que acabaram fazendo do inimigo, um fiel surto de sua majestade, Pelé. Embora você tivesse feito isso, aliás, eu botei ali, em cima do meu filho, porque eu acho que não é muito correto de sua parte, pode ser de um filho também. Mas você tenha feito isso em cima dele, eu realmente venho comprovar a minha satisfação, a minha alegria, porque o futebol é isso. Dá uma palhinha pra gente, Marcelinho? Dá, dá. Marcelinho, parabéns pelo gol de placa feito no jogo, Santos 2, Corinthians 2, na Vila Belmiro, em cima do meu filho, Edinho. Com admiração, Edson Pelé Santos, 14 de fevereiro de 1996. Compesão, Edson Pelé Santos, 14 de fevereiro de 2013. Compesão, Edson Pelé Santos, 15 de fevereiro de 2013. Compesão,過來, Magali 35 de fevereiro de 2013. Ailos Pelé Santos, 15 de fevereiro de 2013. Compesão, mont kennt världltry webinar muito grande já o presidente do CMU, Compesão, fevereiro de 2013. Compesão, Gregor사가, régamos estarmos todos os últimos tempos de Trump,